E nós encontramos a sua maneira muito singela, mas para nós, de grande significância, por todos esses serviços, por todos esses, por todos esses, eis-me aqui, Senhor, que esses nossos irmãos e irmãs cumpriram em sua missão, quando a gente estiver, a serviço das fortes palavras, e é por isso, que a gente convidou 13 irmãos e irmãs, que hoje em dia, eles podem estar mais solidários, mas eles têm a certeza de que o seu mundo é o exceção deles, lá nos braços do mundo. E é por isso que a gente resolveu certificar a nossa gratidão, ainda que de uma maneira aposta, porque a gente deve sempre colocar nas nossas mentes e nos nossos corações. Nunca deixemos...